Música Fala ai gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leides Eu vou fazer aqui mais um vídeo de Bandais Protector of Earth E o tão esperado último episódio Já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo, vai Ixi, já começa um grande estilo Bora Eita, nós estamos no Na NASA Que é na série original, no episódio No episódio do retorno e tenha medo do escuro Que é aquele episódio que o fantasma do qual aparece o Zizker Na saga dos monstros Olha Eita, olha Pimbal Muito legal essa tattoo Pera Pensa que eu sou bobo Ninguém mais sabe do que o XR8 Não Ixi Tá dando um choque nos seus sistemas Vamos lá Vamos lá XR8 Arrebenta Destrói tudo Destrói tudo Tudo Luta Luta, luta, luta A gente vence Beleza 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 Tomara que não tenha um Victor Victor não é Detrovitz aqui Porque eles são muito chatos Sério Sério Se você não virou o episódio anterior Eu vejo porque Aqueles bichos ali são chatos demais Eu lutei com eles lá Usando bala de canhão Usando esse ataque aqui Hum Computadores Eu quero quebrar computadores E é isso que eu estou fazendo Hum Muito legal Ai não Lembra que eu falei do Detrovita Eles mandam um cara muito mais forte do que Aquele que eu lutei Ai caro Eu estou frito Corre Bento Corre Nossa Galera Esse bicho é descontrolado É descontrolado Mas a gente vai conseguir derrotar ele E ele É dito e feito Elevador Ai tudo Tem luta em todo canto Vamos lá Vamos lá Se você é o vajinho Ali é o vajinho Ali é inserto Uf Vamos lá Ah Esse pô Poder das plantas Ai Então se não bichar pelão você pode salvar Mais um ataque Vai expor Eita desgrama Beleza Como é que eu vou passar? Ah Inteligência Eu não tenho um assassino Mas estou com toda a inteligência do mundo aqui Eita desgrama Faz tempo que eu não uso esse ataque Ele é forte Um pouco de quatro braços Ele quase não apareceu nesse episódio Eita desgrama Nunca me decepciona Quatro braços Ai, cara Aqui é bala de canhão Ai O que eu tenho me aconteceu Detrovits O que eu tenho? 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 Beleza Vamos lá Nossa, isso parece ser difícil Aham, entendi Beleza Vamos lá, agora a gente consegue Não Beleza Beleza Estudo isso para pegar uma simples carta de sumô Você deve usar seus poderes para ajudar as pessoas, não para achar um cartão idiota Vamos lá E já estou vendo, eu sabia, é mais uma daquelas fases super difíceis que aparecem vários monstros para você lutar Vamos lá Maravilha Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Luta, luta, luta. A gente venceu. Olha como tem esses drones. Não subestima, né? Não subestima. É mesmo assim. Ah, esses robôs são muito chatos. Ai, cara. Eu falei em chatice. Chegou o rei. Esse detrovito supremo. Tem como não. Morre. Hum, interessante. Agora vamos dar uma de Tarzan selvagem. O Cipó Tarzan. Tanto faz. Vai Cipó. Ai. Que medo. Que medo. Que nada. O Ben não tem medo de nada. Ixi. Eu já derrotei esse bicho. É, mas aparecem dois. Dois. O que que é dentro? Derrotar um e aparecer dois. Dois é bem mais fácil do que um, né? Eu queria ter o clone nesse jogo. Porque se tivesse, isso é bem mais fácil. Olha ele. Ele parece que é mais forte do que na outra fase. Ai, meu Deus. Dois, dois. Ai, cara. Agora que eu tô lascado mesmo. Fudeu de vez. Letrovito e sua forma suprema. Ai. Só como garoto não tem como derrotar. Eu preciso de heróis. Ou de um herói. Foi mal, galera. Mas o bala de canhão. É o único que pode derrotar esses caras. Quer dizer. Ou será que o chama também pode? Nunca se sabe, né? Ah, derrotou um. Que tipo, o chama também tem essa tác de herói. Beleza. Opa. É, giletor. Esse último é pra você. É, giletor. É oficial. Confirmado. Eita, a gente vai pra lua, é? A gente vai pra lua e eu não tô sabendo. Seis, seis. Vixe, chefão. Caraca. Vamos lá. Nossa. O cara é forte. Também chefão, velho. O que é isso? E morreu Vamos lá Olha Não vai conseguir Ah, pensa que só porque Só para voar tem mais vantagem contra mim Ah, e vai de novo Não Rapidinho, né? Não vai conseguir Sai daí Olha Não, não morre Ai, não, 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 não Ligeiro BN, vai Essa tem que ser rápida Por isso que eu escolhi o XLR8 Tá quase, quase Quase Vai, Ben Beleza Beleza Conseguimos Demorou, mas a gente conseguiu, né? O XLR8 O XLR8 É muito apelão, velho Eita, a gente tá voando Os raios roxo Eita, agora sim Vamos lá, direto para a próxima fase É, estamos no espaço Vamos lá, contra o Vilgax, cara Tem a nave dele, né? Eita, o Ben vai se transformar Quatro braços Vamos ver mesmo, né? Que se O Ben tá preparado Eita Já é chefão É a fase final mesmo É, ouviu o Gax aí O bichão Ai, tá doido Ai, tá menino Eita, menino Agora, ia ouvir o Gax do futuro, né? Com esse braço aí dele Muito show, viu? Eita Olha É agora, galera A gente chegou até aqui E sei que vamos até o fim Eita Tá na hora da ação Agora é contra o Vilgax Olha Olha o nível Eita Eita Deixa eu mal comecei Já Estou ganhando vida Só com esses ataques Do Quatro braços Vai lá, quatro braços Oxi Oxi, Vilgax Cadê? Cadê a força? Tá bom Agora vamos para a porrada Toma na cara Eita Ah, então a gente tem que interagir também Não é só fight Vai, ligeiro Vai, ligeiro Vai, cara Vai Certo Aí Agora aqui O cheiro Vai, vai, vai Para ir mais ligeiro Ai, tá o tamanho do bichão Vamos lá Vamos lá Toma Vilgax Ah, tá o nível Olha Rotação Olha Ligeiro Recupera a vida Vai, vai, vai Vai, bem Nossa, e chicote Ai, quando ele deserriza Daca ele vai pronta Ai Toma 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 Vilgax Eita, lá vai Eita, lá vai consegui virar o banner. Vamos lá se prepara aperta 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 beleza tá em desvantagem nem tanto né que é o Vilgax a gente sabe que o Ben ele é muito mais forte que qualquer vilão né consegue derrotar a maioria de seus vilões mas ele tá voando né mas tem alguns que se superam né como é o exemplo do Vilgax ó caraca não E aí vai carrega carrega Aí vai agora acaba com a raça dele ele tá voando tá ali Aí Acertei Eu vou acertar de novo Mais um vai bola de canhão Aí Acertei Aí beleza Continua Continua com o fight Luta 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 a gente vence Toma na cara Vilgax Vamos lá vamos dar um toma na cara no Vilgax Um super toma na cara Um super toma na cara Olha toma na cara Especial Vilgax Especial Vilgax Tem que ser especial pro nosso Vilguinho né Tem que ser especial pro nosso Vilguinho né Tem que ser especial pro nosso Vilguinho né Ae duplo Vai lá o Ben Propella mudou Não é Vai Kamehameha Não é Dragon Ball Eita agora é com você Cipó selvagem Ae Beleza Eita 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 Bala de canhão Vai toma na cara Eita Voou de novo Vamo lá Já era Vilgax Toma Ai cara Tizipó selvagem Triângulo Chama com a bola de fogo E agora Eita Ben E agora Joguei Vilgax Joguei Vilgax no espaço De novo Que legal É isso aí Haha E nem demorou tanto né Vamo ver a história Eita Os homens Os homens de cristais Cuidado Ben Tu é doido O que? Eita Eita A terra quase foi para o nullificador E quem vai é a nave do Vilgax Que engraçado Ai o bichão Que se acha o bichão Mas não é o bichão Não é mais que o Ben Eu acho que é legal esse final Porque tipo O Ben usou Todas as usagens Usagens Mas no final Ele vem só Como A forma de Ben Mesmo Isso que eu achei legal Bom então é isso né galera Terminamos o jogo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem aquele like Se inscrevam no canal Se for inscrito Compartilhe Seus amigos Adicione os favoritos E adivinem o sininho aí embaixo Para receber as notificações Beleza Esse é o fim da série A série foi muito boa E longa né E a próxima série De Ben 10 Será Gameplay do Ben 10 Omniverse Né No qual Assim como Dragon Ball Z Shin Budokai Eu vou fazer Legendado né Vou pesquisar No Google Tudo Essas coisas né Aí vai ser uma vez por semana Ben 10 Aí Dragon Ball Z Shin Budokai E Pokémon Emerald né Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da gameplay E até a próxima Falou E Tchau É Cabo É Cabo É Cabo É Cabo Conversa Écone Tema Ou Tema Écone Tão Tão Amém Tão Tô Tão 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma